Bom dia Ivan, bom dia a todos. Bom, me foi solicitado por intermédio do Ivan para que eu gravasse um vídeo falando a respeito da importância do Juventude, desse acesso à Série A, caso aconteça, para o Juventude. O que eu entendia disso? Bom, em primeiro lugar, me perdoem a simplicidade, eu estou em viagem, não estou no Rio de Janeiro, e para atender ao pedido do Ivan, eu vou fazer mesmo dessa maneira simples esse vídeo. Bom, eu entendo o seguinte, o aspecto é financeiro de cara, porque as portas financeiras que se abrem, o nível de recursos que entram para o Juventude num acesso à Série A, são incomparáveis. Além disso, tem o aspecto moral, tem o status da equipe que se eleva imediatamente. Só pelo fato de estar fazendo uma grande campanha que está, com um grande trabalho do Tiago Carpino e de toda a direção, isso já faz com que o Juventude tenha um status elevado, imagine com acesso. Eu venho acompanhando de perto, a equipe vem fazendo jogos muito bons, com cara de equipe que vai subir. Claro que o futebol nem sempre acontece o lógico que a gente está vendo, às vezes surpresas vêm e acontecem um pouco diferente. Mas o desenho hoje é que o Juventude suba. Eu, como um ex-atleta e ex-funcionário também do Juventude, me tornei um torcedor apaixonado e estou aqui observando os jogos e torcendo para que isso aconteça. O Juventude é uma equipe que tem um respeito muito grande em todo o Brasil e um carinho por todos. É uma equipe muito simpática, muito bem recebida em todo lugar que vai e muito bem observada por todos, como um investimento de alguns, de atletas de qualidade, que saem frequentemente do Juventude, tanto quanto uma cidade que eu sou suspeito falar, porque adoro, é fantástica, que é a Caxias do Sul. Enfim, pessoal, essa é a minha ideia a respeito do assunto. Mais uma vez, repito, me perdoem a simplicidade do vídeo, eu não estou em casa, estou em viagem com a família, mas a breve opinião minha a respeito desse acesso, que torço, espero e observo e tenho entendido que acontecerá. Fiquei com Deus, um forte abraço.